Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um tutorial aqui para vocês, né? Continuar aqui do Retro. Hoje eu lhe estrago o do Dreamcast. Mais informações tem na descrição do vídeo, qualquer dúvida deixa nos comentários. E já agradeço pelo apoio de vocês, deixa o like, compartilhe com os amigos, com os grupos aí, ok? Então, sem delongas, e bora aqui. Vamos instalar aqui. Maravilha que é o Dreamcast. Primeiramente, vamos lá abaixar o Core. A taca letra S, né? Que é a da SEGA. Vamos lá, SEGA. Opa, pulei aqui, SEGA. É esse daqui, é o Dreamcast. Vamos lá, já abaixei, vamos analisar as ONs. Tem aqui, manualmente, aquele esqueminha lá. Eu tá tudo em uma pasta só, né? Os jogos. Eu aconselho vocês a deixar tudo organizado, né? Mais fácil, aqui, ó. Dreamcast. Nome do sistema, né? É Dreamcast, né? Vamos selecionar aqui. Aqui, ó. Dream. Aqui não precisa mexer. Núcleo padrão. Vamos deixar, é o do Dream, né? Dreamcast. E depois, não precisa mexer em mais nada. É só iniciar. Analisou lá, a pasta que tá os jogos. Ok. Aqui, ó. Pronto, já tá aqui, ó. E é rapidão. É... Todos os jogos tem lá no site, lá. Só aproveitar e abaixar lá, galera. E eu tenho todos aqui já, né? Do PC. É... Vamos testar aqui, então. É... Vamos colocar um jogo já pra... Pra vocês verem já. A letra E. Vocês até sabem qual que é, né? Lógico, né? O Shimui. Pra vocês verem que tá funcionando. É... Ó, presta bem atenção, do jeito que tá, né? O jogo como tá padrão. Não mexi em nenhuma configuração lá, opção. É... Mas vocês vão ver a grande diferença que vai tá depois. Então, tapa no visual mesmo. Fica bem bonito. E a escrita já... Já fica diferente, já fica bonito, né? Vou iniciar aqui rapidinho. Só pra vocês verem. Presta bem atenção, hein? Tá vendo ali, ó? Nos prédios... Principalmente ali, ó. O avião. Foca no avião. Depois vocês vão ver a diferença que vai tá. Tá tudo serrilhado, tá vendo? Tá nativo como é do... Do console. Depois vocês vão ver ali, ó. A diferença que vai tá. O avião. O navio aí também, né? Pronto, vocês viram, né? Agora, agora vamos botar a mágica pra acontecer. Vem no options lá. É... Aqui, ó. No sistema. Região, deixa padrão. O idioma, deixa o... English. O restante, eu não mexi em nada. Deixa aqui ativado, ativado. Ok. Ó, o vídeo. Aqui que começa. Eu costumo deixar em 1920x1440. Se tiver pesado pra vocês aí, vocês podem deixar em baixa resolução. Pode colocar aqui, ó. 1280. Por aí vai. Beleza? Vou deixar isso aqui, ó. É... Deixa assim mesmo. NTSC. Beleza? Aqui eu deixo desativado. Ativado, ativado, ativado. Aqui tá em quatro, né? Eu costumo deixar no meu índice 16x. Mas se tiver pesado pra vocês, vocês podem colocar no 2. Vou deixar desligado. Conforme o PC de vocês também, né? É... Aqui eu deixo desligado. Vou deixar desligado também. Aqui sim, dá uma diferença legal também. Nesse X, BRZ. O que que acontece? Eu deixo em 2x. Até... Baixo pela configuração, o PC que eu tenho, né? Aguenta bem mais. Aguenta até o 6x aqui, tranquilo. Mas só que o teste que eu fiz nos jogos. Que ficou... Ideal. Esse daqui, o 2x. Já dá uma diferença legal. Principalmente pros jogos em 2D. Que é os de luta, né? Mas conforme aí, se tiver um PC mais atual, um PC da NASA, da vida aí, né? Pode deixar em 6x. Coloca pra... Nos máximos aqui, né? Ou conforme o PC de vocês é bem modesto, mediano ou é fraco. Pode deixar desligado, né? Enfim, eu deixo em 2x, já fica legal. Aqui, ó. Aqui eu deixo em 1024. No desempenho, eu deixo... Tá ativado aqui. Esse daqui, pule de quadros automático, eu vou deixar em normal. Aqui eu deixo desativado mesmo. Aqui. A única coisa que eu deixo ativado é só essa opção aqui. Do recarregamento, né? Rápido. Que eu deixo tudo do jeito que tá mesmo. E entrada do controle, eu deixo desativado a vibração. Que eu não gosto. Vai do gosto de cada um, né? E praticamente isso aí. Isso aqui é o VMU. Pra quem não sabe, é o Memory Card. Do Dream. Eu não mexo em nada, eu deixo padrão. E praticamente isso, ó. Mexeu aqui, ok. Aqui no Shaders, eu deixo desativado. Vocês podem até querer colocar, né? Mas vai pisar. Aí vai de vocês. Eu já não coloco. Depois que mexer aqui, vamos reiniciar. Senão não vai ficar nada ativo, né? Tem que reiniciar. Vamos lá. Não adianta nada. Mexe nas configurações lá e tudo. Se não reiniciar, nada vai estar ativo, né? Olha a diferença que já ficou ali na escrita, ó. Já ficou bem mais bonito, né? O gráfico, então, vixi. Dá um tapa mesmo no visual. Fica bem bonito. Vou mostrar aqui pra vocês verem, né? Também é tudo conforme o PC de vocês, né, né, pessoal? Olha lá, ó. Tá vendo já os... A diferença que deu nos prédios. Olha ali do avião. Eu falei pra vocês prestar bem atenção nele, ó. Olha como que limpou os... Serrilhados. Limpou. Fica bem bonito mesmo, ó. A diferença que dá, né? E é isso aí. Deixa eu correr um pouco aqui, né? Vocês vão ver um pouco mais do... Gráfico aqui do jogo, como é que tá, né? A diferença. Tudo conforme o PC de vocês também, né? Se é um PC mais mediano, ok. Pode mexer lá nas opções. Vai fazendo o teste aí, né? E... Mas se já tem um PC da NASA aí, então... Deixa tudo no máximo lá e... E bora pra jogar os jogos aí, né? O Dream aqui tem bastante jogo legal. Bacana, viu? Fica bem bonito, hein? Olha a diferença, hein? Tomei algumas coisinhas que eu... Que eu mexei lá, hein? Mas também não tem muito o que mexer lá, né? Vamos lá. Uma da tarde. Hora de almoçar, hein? Hora de almoçar, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Olha aqui, pra vocês verem, hein? A diferença. Ok, ok, tchauzinho. Ok, ok, tchauzinho. Então, aí tem um detalhe aqui, pessoal. Em via das dúvidas, se vocês mexem aqui nas opções... Ah, Tiago, não ficou legal. O negócio aqui ficou meio borrado, ficou fresco. Ficou bacana. Tá travando. Ok, vocês vêm aqui, ó. Nessa opção aqui. Aí vem aqui, ó. É só redefinir. Você clicou aqui, redefiniu. Reinicia o jogo, né? Abre e fecha. E ele vai... Como padrão lá, as opções. Aí vocês vão mexendo. Uma coisa que deu certo, que não deu. Ok? Tudo depende também do PC de cada um. Só vim nessa opção aqui, redefinir. Já era. Sem preocupação, sem... Tá preocupado. Então, vamos lá. É, vamos testar algum outro jogo aqui, né? Vamos testar um jogo... Ah, já sei. Vamos testar um de luta bem legal. Deixa eu catar ele aqui. Aqui, ó. Marvel vs. Capcom 2, né? Lógico. É, ó. Fizeram conquista. 149. Rapaz, bastante, hein? Pra um jogo de luta. É, vamos lá. Esse aqui mesmo. Cadê a Jillzinha? Nossa, esse jogo aqui é muito legal. Joguei bastante no... 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 Vem cá, vai, boy. Vem cá, doutor. No... Enferrujado, hein? Reparem, não, aqui na... No... Pro... Noob, né? Oi, Jillzinha. Desculpa. Minha linda. Ele fala. Eu vou temperar. Vou temperar. Ah, está daqui, zumbi? Desculpa, minha linda Ah, não acredito que você não deixou eu pegar Tá bom, vocês viram, né? Funcionando numa boa Vamos testar um outro aqui Vamos testar um de nave É bem legal, tem uns jogos bem bacana aqui De nave do Dreamville É esse daqui Nicaruga Joguei bastante, é bem legal Estimulado Para quem gosta, é um prato cheio viu, de nave, bem legal. Os gráficos estão... é legal mesmo. Ah, pegou eu. Tá bom, vocês viram aqui. Outro jogo aí. Vamos testar mais um outro aqui. Vamos testar um último. Vamos testar, quer ver? Ah, tem um jogo que eu jogava bastante, cara. Muita gente que fala mal dele, mas eu gosto viu. Particularmente eu gosto. Mortal Gold, né? Para quem não sabe, é o Mortal 4. A versão desse Gold aqui, tem uns personagens a mais, né? E tal. Vamos lá. Para vocês verem que, os jogos 3D também tá funcionando numa boa aqui. Vamos testar aqui. Tânia! Uhlalá! O louco! Calma aí, Tânia! Tânia! Vai na boa! Vai na boa! Cadê o outro? Ah, olha o Aqda aí na cara. Olha! Tomou de traída! Viu, só sei chutar! Nossa, tô muito enferrujado viu! Mas tem uma coisa aqui que eu não esqueço jamais! Rept- Reptile mesmo. Reptile. Olha o gancho! Oi, tá danada! Olha o gancho na cara! Olha o Aqda! Fatality, né? Fatality mais fácil que tem no jogo. Não tem como esquecer. Foi sem querer querendo, Tania. Desculpa. Tá bom. Mais um jogo aqui. Belezinha. Vocês viram, né, galera? Então, é praticamente isso mesmo, viu? Aqui, ó. Uma porrada de jogos. Ok. Ah! Em via das dúvidas, né? Vou deixar uma outra alternativa de simulador. Aqui, ó. É esse daqui, ó. É o... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vai ser aqui, ó. Isso vem aqui, ó. Vem no site oficial deles. Ele não tem muito de mexer no emulador, né? É uma outra... Ok, ó. Entendeu? Tem uma versão paga, que é premium, que pode deixar até as resoluções em 4K, né, e tal, aqui, ó. Só baixar essas versões aqui, ó. E é praticamente isso. É compatível com jogos mais de 90%. Ó, 96%, hein? Bastante. Os jogos são jogáveis, né? E a outra alternativa que vocês... Eu deixo aí pra vocês, ok? É... Não tem muito que mexer nas configurações lá. Tudo padrão mesmo. Só mexe na resolução e tal. E é bem legal, viu? É uma outra opção pra vocês aí. Então, galera. Vou ficando por aqui. É... Compartilha o vídeo aí. Deixa o like, né? E... Até a próxima... Até o próximo vídeo e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.